Vamos te encontrar. Vamos encontrar, vamos encontrar aqui essa equipe maravilhosa, a Alexandra, jornalista e escritora da AGEB, a equipe da Libras, que eles fazem um trabalho fantástico, incrível dentro do salão, e principalmente poder sentar e conversar com você. Eu que fico feliz. É um prazer, sim. Enquanto eu vou conversando com ela, vamos fazendo aqui? Vamos, vamos, vamos. Eu quero que vocês façam. Agora, depois desse charme todo, se você não convidar a Jasmine para a cama com a Mariana... Ah, eu ainda vou trazer o nosso acervo fotográfico, para a gente lembrar os bons momentos na nossa história, na moda e estilo do Piauí. Beleza. Agora conta para mim como é que vai ser o Salipe, está chegando. Certeza absoluta. 7 a 16 de junho, no Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí. O maior evento literocultural do nosso estado, Salipe. É verdade. 22 anos, 22 edições, trazendo grandes nomes da literatura, da arte, movimentando a nossa cidade, promovendo a leitura, a escrita criativa, trazendo realmente o que tem de melhor no cenário cultural e literário do país. Agora, o que eu acho bacana é que vocês encontraram agora o lugar certo. Não foi? Sim, nós temos muito recebidos. Estamos em casa. Eu acho que não tinha outro lugar tão bacana, né? Porque... Muito acessível. É um lugar acadêmico, né? O espaço acadêmico. Com uma estrutura que facilita bastante a acessibilidade. Então, o que nós não víamos anteriormente no Centro de Convenções e lá na Praça Pedro II, dos cadeirantes, das mães com os carrinhos de bebê, da terceira idade, a tranquilidade e a segurança para os ônibus escolares chegarem e fazerem a sua visita dentro do espaço da Universidade Federal do Piauí. Tudo isso acontece. A gente consegue atender muito bem. Olha que bacana. Que legal, né? Então, vamos ao dia... Do dia 7 de junho, abertura oficial às 18 horas, no Cine Teatro da UFIP, até o dia 16. Aberto para visitação das escolas, já pelo sábado, dia 7, e segue até o domingo, dia 16. Esse ano, a gente está produzindo um agendamento com antecedência para facilitar e melhor atender esse público visitante. Não é que vem as escolas, não só da nossa cidade, da nossa querida Timó, vem de altos, picos. Nós já recebemos caravana de corrente dentro do São Limp. Olha que legal. Agora, eu te pergunto. Lançamentos demais, né? Você vai estar lá lançando, né? A Alexandre estará. Com certeza, absoluta. Inclusive, tem vários lançamentos. Tem até o lançamento do Paulo José, que é dia 8, Paulo José Cunha. Sim, o Paulo José querido. A gente está colaborando com ele. E outros da Ajeb, né? Nós temos vários espaços, porque o Salip, ele tem a Feira do Livro, com todos os estandes, com os expositores de livros. Nós temos o Seminário Língua Viva, que é o seminário que acontece dentro do Cine Teatro da UFIP, com os nomes nacionais, porque ele busca essa capacitação. Lógico. E também a aproximação com o público leitor. Olha que legal. Temos o auditório do Bate-Papo Literário, que é um espaço exclusivo para o lançamento dos escritores piauienses. Olha que beleza. A cada 30 minutos, o Mariano tem um livro, tem um escritor piauiense falando sobre sua obra. Olha que beleza. E a estação Letras e Expressões, que é um espaço para a educação, para a otimização, para o debate, que envolve as questões do livro, da leitura e da literatura. E especificamente na Praça Seis Brasil, a AGEB, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Piauí, comanda uma programação de lançamento das escritoras associadas. Olha que beleza. Então, todos os dias, a partir das 18 horas, tem uma mulher piauiense publicando e falando sobre a sua obra. Então, é cultura viva. Viva. É respirar a cultura. Literatura viva. 10 da noite não para. Olha que bacana, né? É, eu ainda fico pensando, conversava com o Tarciso ali na sua produção, antes da gente entrar no ar, que tem pessoas que ainda falam, nossa, mas nesse interesse não acontece nada. Meu Deus, como é que vocês conseguem levar a gente para os programas? Tem dia que a gente não dá conta. É verdade. Você estava me perguntando da agenda da semana que vem, eu te dizendo, Jasmine, lotado. Aqui, semana que vem, já está lotado. O tanto de gente que tem produzido nesse estado, e às vezes eu fico me perguntando se algumas pessoas estão vivendo num universo paralelo, porque, né, ele só pode. Mas as pessoas precisam sair do celular para vir para a realidade. Porque é livro sendo lançado, é artista da música acontecendo, você viu agora com a Ana aqui, mas tem muito artista, banda, banda de rock, banda de pop, banda de forró, banda de metal. Você sabia que Terezina é uma das grandes cenas do metal e do reggae? Olha aí, que beleza. Terezina é a capital do rock mesmo. Do rock? Eu fui jovem, eu fui redbanger. Muita gente pensa, ah, é só forró. Não, não é. Forró também. Forró também. Artes plásticas, né? Você vê que qualquer evento de artes plásticas que se faz por aí é lotado, é cheio de visitantes, é cheio de obras de artistas piauienses, o que é interessante. E é muito importante, né? O próprio Salip, ele está organizado dentro da sua programação toda essa diversidade. Então, a gente tem a feira, os lançamentos de livro, bate-papo, mas também existem as oficinas de produção artística, contação de história, uma programação específica para as crianças e pré-adolescentes, que é o Salipinho. Então, tem toda uma programação diversificada que contempla música, que contempla dança, que contempla literatura, as artes plásticas, para que o pé-auiense, ele tenha esse contato com o que está sendo produzido dentro do nosso estado, e, principalmente, sinta orgulho dos artistas locais. Lógico! Mariana, eu falo piauiense, mas eu sou mineira, você não é do Piauí, né? Não, se é. Você nasceu no Ceará. Mas nós moramos aqui, então, ou piauienses, ou que vivem e trabalham no Piauí, fazendo essa ressalva também. Fazendo essa ressalva, é verdade. Mas, olha, é muito bacana e eu quero dizer que a Teresina passa a ser a capital da literatura nesses dias. Sim, nós construímos, edificamos essa cidade do livro exatamente para ser esse coração literário. Como eu gostaria que Teresina tivesse mais livrarias. A gente vai em Buenos Aires e em toda esquina tem uma livraria, né? Como era bom que eu tivesse, em vez de tanta farmácia, tivesse mais livrarias. Livrarias e sebos, a saúde mental agradece. Não é? É verdade. E mais casas de espetáculos, não é? Mais casas de teatro, mais teatros, porque isso é tão bacana. Eu quero até parabenizar a minha produção está se exuíta para aquela linda matéria falando dos 130 anos do teatro, porque isso é incentivar a cultura, né? A literatura, o programa Mariano, nesses 29 anos, faz isso e jamais vai deixar de fazer. Enquanto eu tiver fogo, enquanto eu tiver aqui fazendo o programa Mariano, eu vou fazer isso. Mariano, a literatura é muito democrática. O conceito de literatura piauiense, ele engloba tanto aqueles que são naturais do Piauí, quanto os escritores que fazem a sua trajetória literária. Olha que legal. Então, apesar da Alexandra ser natural de outro estado, mas ela é uma escritora pertencente à literatura piauiense. Eu estou aqui há 30 anos. Isso é maravilhoso, porque não só traz o processo do orgulho, mas também da gente entender a nossa identidade. daqueles que abraçam essa piauienseidade, né? E tem esse gosto de levar a nossa cultura adiante. Mais uma vez, chama o povo para se fazer presente. Bora, minha gente. Do dia 7 ao dia 16 de junho, Salão do Livro do Piauí, 22ª edição, Espaço Rosa dos Ventos na Universidade Federal do Piauí, 9 da manhã às 10 da noite, movimentação e programação diversificada de 10 às 22 horas. Não tem como perder, é gratuito.